O que é isso? Você vai ter a subir as escadas Não esqueça depois que subir pode bater a porta Troque todas as tragas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não tente, não liga pra mim que eu não vou atender Foi o tempo que eu tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, rasgue e jogue fora Nela é de os arquivos do computador Se não adiantar Paga aquele bacinho do seu mamê E enche a cara dela, não aguenta de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar aqui, a porta está aberta, deixe encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater a porta Troque todas as tragas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não tente mais liga pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que eu tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, rasgue e jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Paga aquele bacinho do seu mamê E enche a cara dela, não aguenta de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, rasgue e jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele bacinho do seu mamê E enche a cara dela, não aguenta de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Prepara que essa é pra maltratar Forte Gaze Produções Como eu vou viver sem ter você? A paixão ainda está em mim Eu não sei o que eu vou fazer sem ter você aqui Não me deixe só Você é tudo que eu sonhei Nunca imaginei toda essa dor Com você longe de mim O meu coração nunca te superou Volta e vem me faz feliz És o meu divã Você é tudo pra mim Não sei onde está Eu sei que não é o fim Você é tudo pra mim Pra sempre vou te amar E pra sempre te amarei Não sei onde está Eu sei que não é o fim Você é tudo pra mim Pra sempre vou te amar E pra sempre te amarei Como eu vou viver sem ter você? A paixão ainda está em mim Eu não sei o que eu vou fazer Sem ter você aqui Não me deixe só Você é tudo pra mim Nunca imaginei toda essa dor Com você longe de mim O meu coração nunca te superou Volta e vem me faz feliz És o meu divã Você é tudo que eu sonhei Não sei onde está Eu sei que não é o fim Você é tudo pra mim Eu sempre vou te amar E pra sempre te amarei Não sei onde está Eu sei que não é o fim Você é tudo pra mim Pra sempre vou te amar E pra sempre te amarei Não sei onde está Eu sei que não é o fim Você é tudo pra mim Pra sempre vou te amar E pra sempre te amarei Se é pra falar de boa Então bora falar de boa Eu vivia com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Abrindo um caminho pra razão Você apareceu na minha vida Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação São coisas que não tem explicação De repente eu me entretei Não lutei Não lutei Quanto menos esperar O seu perfume Estava aqui Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra de boa Me chamando pra deitar Alguém que chegasse Alguém que chegasse Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei de novo Há mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Toda vez sentindo essa alegria Meu amor Devei tanto tempo para encontrar Alguém que eu chegasse pra me libertar Entreguei de novo Há mais quem diria Meu amor De repente eu me entreguei Não lutei Não resisti Quanto menos esperar O seu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Meu amor Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei de novo Há mais quem diria Meu amor Esse sentimento Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor 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 O brasil O amor O amor O amor O amor O amor E sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como um marido Pois desse jeito eu tô abencando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar comigo Pra enxergar o quanto eu te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como um marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar polírio Pra enxergar o quanto eu ainda te amo A lua que eu prometi está ali E o som só amanhã Minha vida aos seus pés A flor que eu te prometi está aqui Guardada pra te dar E você nem sei, não vi O futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Neviano Que me fez sofrer A casa que eu prometi Está ali Esperando amanhã Minha vida aos seus pés O anel que eu prometi está aqui Guardado pra te dar E você nem sei, não vi O futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Neviano Que me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Sem mágoas Seguirei em paz Mas não vou dizer Não amarei nunca mais Porque o coração Ele é sempre capaz de amar Rasguei os planos Foi engano Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Que me fez sofrer Sem mágoas Seguirei em paz Nas teclas Mascote Produções Chama papai Luciano Por um coração Que me fez sofrer Toda sempre Diz pra eu ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você séria Dramas de um sucesso Um mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Eu quero você comer Eu quero você comer Eu quero você comer Eu quero você comer O que você precisa De um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada Cada um por si Você comer Mais nada Eu quero você comer Eu quero Eu quero você comer Eu quero Lanche do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Chama Diz pra eu ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Você séria Dramas do sucesso Um mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Eu quero você comer Eu quero Eu quero você comer Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Eu quero Eu quero Eu quero você comer Eu quero Eu quero Você comer Eu quero Você comer Eu quero Você comer Eu quero Bora, que essa é gostosa Seresta 2.0 Feche os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Eu desejo E me leva Até o céu Sua E ponte paz Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos Tira a roupa Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Até o céu Surreal E ponte paz Vendo aqui toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Feche os olhos Feche os olhos Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Que esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me sinto mal Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Só sei que está tudo acabado Entre eu e você E eu me sinto mal E eu me sinto mal Seja melhor Seja melhor eu expressar Meu sentimento Agora E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me sinto mal O coração O coração não aguenta mais Ficar sozinho sem você E minha vida já não faz sentido Sem te ter Sem te ter Milhão de cartas Milhão de cartas e canções E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me sinto mal Foi a forma que encontrei Pra te falar Quanto é bom Eu te amar Eu sei O coração não aguenta mais Ficar sozinho sem você Que minha vida já não faz sentido Sem te ter Sem te ter Milhão de cartas e canções que escrevi E expressando emoções que vivi E esperei a hora certa e o lugar Pra poder te encontrar e te falar E essas cartas e canções que escrevi Dizendo tudo o que sinto por ti Foi a forma que encontrei Foi a forma que encontrei Foi a forma que encontrei pra te falar O quanto é bom te amar Milhão de cartas e canções que escrevi E expressando E expressando emoções que vivi E esperei a hora certa e o lugar Pra poder te encontrar Pra poder te encontrar e te falar E essas cartas e canções que escrevi Dizendo tudo o que sinto por ti Foi a forma que encontrei Foi a forma que encontrei Foi a forma que encontrei pra te falar O quanto é bom te amar O quanto é bom te amar O quanto é bom te amar Tô há três dias no sofá da sala Cê sai do banheiro Cê sai do banheiro só com a toalha Isso é jogo sujo em cima de mim Se ouviu a briga acabou aqui Não aguento A gente se entrega bem nesse momento Aquela recaída programada No sofá acaba com a cama molhada Mal intencionada Mal intencionada Fiquei sem saída Cê não vale nada Me prende de um jeito gostoso Por isso eu caio no seu jogo Mal intencionada Fiquei sem saída Cê não vale nada Me prende de um jeito gostoso Por isso eu caio no seu jogo De novo, de novo, de novo, de novo Por isso eu caio no seu jogo Que zorra de amor gostoso Fiquei sem saída Fiquei sem saída Fiquei sem saída 까지 Não aguento, a gente se entrega bem nesse momento Aquela recaída programada No sofá acaba com a cama molhada Mal intencionada Fiquei sem saída, cê não vale nada Me prende de um jeito gostoso Por isso eu caio no seu jogo De novo, de novo, de novo, de novo Por isso eu caio no seu jogo Que sorra de amor gostoso Alô minha galera de Juazeiro do Norte Região do Cari Quando eu te vi me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro nem de aço E meu coração é de cimento Quando eu te vi não segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não ando mais no coração Me atirei com a água Quando desce a caixueira Me acendi feito uma brasa Com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou roteira Fiquei leve com a criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Siga em sua direção Por você vai carregando Toneladas de paixão Quando eu te vi me apaixonei Tive que seguir meu pensamento E eu não sou de ferro nem de aço E meu coração é de cimento Quando eu te vi não segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não ando mais no coração Me atirei com a água Quando desce a caixueira Me acendi feito uma brasa Com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou roteira Fiquei leve com a criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Siga em sua direção Por você vai carregando Toneladas de paixão Por você vai carregando Toneladas de paixão Luciano Jardim Luciano Jardim Otor da senhora Você não me está soltando Entregando os contos Foi a mais recebida Fez-se eu brigar com o amor Da minha vida E agora o que vamos fazer Meu decreto já era você Quase estragou a pazar toda E o que a gente faz Vamos pedir desculpa a ela Depois aos seus pais Você estava usando o vestido Do meu casamento Prometido a ela Pra completar o desespero Usou o sapato Da minha cinderela Que nós dois É um mistério E se entregou E você aí Bagunçou Um caso sério Só não venceu A linda história De amor E você aí Bagunçou Um caso sério Que nós dois É um mistério E se entregou E você aí Bagunçou Um caso sério Só não venceu A linda história De amor Você não desfaçou Tanto Entregando os pontos Foi a mais recebida Fez eu brigar Com o amor Da minha vida E agora E agora o que Vamos fazer Eu decreto Já era você Quase estragou Com a sorra toda E o que a gente faz Vamos pedir desculpa Desculpa Ela Depois aos seus pais Você estava usando O vestido Do meu casamento Prometido a ela Pra completar O desespero Eu sou o sapato Eu sou o sapato Da minha cinderela Uma história Uma história De amor E você aí Bagunçou Um caso sério Que nós dois Fizeram um mistério E se entregou Vi você aí Bagunçou Um caso sério Só não venceu A linda história De amor Prepara que eu E essa pra se apaixonar Luciano Tu te és O desenho De repente Fico cego Nem sentia atração Se deixou Adormecer De tanto amor Desventou Alguns mistérios Envolvendo Envolvendo o coração Mas não pude evitar Até perto Revelei meus segredos Prometi pra mim mesmo Um futuro Um futuro pra nós dois Lágrimas Chuva de arroz Solidão Nunca mais Eu não soube Te amar Mas eu vou Te fazer Feliz É só Apenas Mais um tempo Pra pensar Eu não soube Te amar Mago E quem me fez Sorrir Preciso ouvir você Me perdoar De repente Fica o céu Quem sentia atração Se deixou Se deixou Adormecer De tanto amor Desventou Alguns mistérios Envolvendo o coração Mas não pude evitar Apenas Revelei meus segredos Dois Prometi pra mim mesmo Um futuro Pra nós dois Lágrimas Chuva de arroz Solidão Nunca mais Eu não soube Te amar Mas eu vou Te fazer Feliz Peço Peço apenas Mais um tempo Pra pensar Eu não soube Te amar Mago E quem me fez Sorrir Preciso ouvir você Me perdoar Eu não soube Te amar Mas eu vou Te fazer Feliz Preciso Preciso ouvir você Me perdoar Eu não soube Eu não soube Eu não soube Eu não soube Me deixe aqui Me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou lobo Com a cabeça que eu não sei Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Por meus encantos Não vou brincar de amar Não vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais me enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por pecado de amor Musique de novo Mas pode, mas pode, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar por meus encantos Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais me enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Que nem conto de fadas com final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgado Por um pecado de amor Não vou mais me enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Não vou mais me enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Não vou mais me enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Não vou mais me enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou